Música O verão é assim, é um bom, não quer ser feliz Abra um sorriso pra mim e se liberar Abra até o corpo, mas eu mesmo Deixa o sol, se abro, sou perdoe Só uma dor, vem me namorar Fala, 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 fala Vou me dar um beijinho pra eu não te agarrar Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá, me dá, me dá, me dá Vou me dar um beijinho pra eu não te agarrar Vou me dar um beijo pra eu te agarrar Me dar um beijo pra eu te agarrar E agora, vamos ver! Vem agora que eu te beijei, já não quero mais te largar Por favor amor, vem pra mim, não se esconda Vem agora que eu te beijei, já não quero mais te largar Por favor amor, vem pra mim, não se esconda Me dá um beijo pra eu te agarrar Bota um beijo, chama, chama 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 Se você é assim Bota um beijo, chama, chama O verão é assim, o mundo quer ser feliz Ata um sorriso pra ninguém se liberar Guarda teu corpo no mel Deixa o som esquentado Sou regras e salvador Vem na glória Me dá, me dá, me dá Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá, me dá, me dá um beijinho Me dá, me dá, me dá Me dá um beijinho pra eu não te agarrar A maneira que a gente não vai Me dá um beijinho Me dá um beijinho Me dá um beijinho Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá, me dá, me dá Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Me dá um beijinho pra eu não te agarrar Obrigado.